Nós estamos na quinta do Santos Fernandes. É uma quinta histórica com muita importância na freguesia da Atalaia. Já uma quinta que se iniciou em termos da estrutura que tem atual no século XIX e é realmente uma quinta com muita importância, como disse, para a Atalaia. Ela pertenceu ao comandante Santos Fernandes, que era uma pessoa com importância na cidade do Montijo durante o século XIX e XX e foi também, por exemplo, era dono da caça do Pátio d'Água. A quinta tem uma estrutura que tinha, digamos, de edificar os edifícios que são estes onde estamos e depois tinha uma parte muito vasta de culturas agrícolas, nomeadamente uma grande vinha. Atualmente, na sequência do processo de urbanização, essa parte da vinha está hoje urbanizada e, na sequência desse processo de urbanização, estes edifícios passaram para a posse da Câmara Municipal no sentido da sua musealização. Inicialmente, e a ideia da Câmara Municipal foi estabelecer aqui um museu agrícola. Esse museu agrícola que tinha a ver não só com as atividades agrícolas, aproveitando aqui um pomar que também esta parte edificada tem, mas também todas as estruturas e infraestruturas que temos aqui da agroindústria, nomeadamente o lagar de azeite, as adegas de vinho e depois também a parte relacionada com o alambique e com a destilação. Essa ideia inicial do museu agrícola funcionou com os edifícios na estrutura inicial, muito degradados, com problemas gravíssimos de infiltração e já este Executivo, aprofundando esse conceito, veio estabelecer este projeto e a implementá-lo tal qual como nós o podemos ver. Este projeto visa, essencialmente, preservar, como disse há pouco, todos estes elementos agrícolas, a parte que tem a ver com a situação da agroindústria, com a questão do vinho, do azeite e da destilação e depois também aproveitámos alguns edifícios que eram antigos palheiros para realmente fazermos a exposição de uma série de equipamentos e utensílios de arados, de utensílios manuais, das práticas agrícolas do Conselho do Montijo. Portanto, esta é, por assim dizer, em traços largos, o objetivo deste projeto da Quinta do Santos Fernandes na Atalaia, vulgo Espaço Museológico da Atalaia, Museu Agrícola. Esta sala é a sala que era um antigo palheiro da Quinta, era um edifício muito pobre, do ponto de vista construtivo. Ela foi totalmente reconstruída agora nesta obra e, como podem ver, tem uma estrutura completamente diversa relativamente ao que existia. Tentámos aqui reproduzir um pouco o telhado, especialmente a estrutura em madeira que se consegue visualizar bem e a ideia aqui desta sala é, essencialmente, ter um grande espaço expositivo onde tudo o que é alfaias agrícolas, que temos vindo a recolher ao longo dos tempos no Museu Agrícola e até com o interesse de vários munícipes que, graciosamente, têm doado alguns das suas alfaias à Câmara Municipal e ao município do Montijo e, portanto, este será o espaço ideal para expormos todos esse tipo de alfaias. A ideia será, essencialmente, as questões das alfaias de tração animal, nomeadamente carros também de tração animal e carroças e, especialmente, depois, as charruas e tudo o que tem a ver com a tração animal. Depois, há alguns utensílios que se utilizavam muito nas diversas quintas agrícolas aqui da região da Atalaia e não só, e toda a parte agrícola do Montijo, nomeadamente relacionado com a questão dos cereais. Esta sala onde estamos agora é a sala que, digamos, está ligada ao lagar de azeite. É uma das três situações de agroindústria que temos nesta quinta e que nós preservámos, porque foi o objetivo também do projeto de recuperação iluminar as diversas tinas. Portanto, temos aqui vários poços por baixo desta sala que, depois, permitem, então, o aproveitamento do azeite. Há, depois, uma série de outras máquinas que aqui estão de prensa para a questão dos bagaços do azeite, etc. A sala também tem ainda um sistema antigo de correias, que é um sistema que já não é muito vulgar, mas que tinha ainda a ver com o início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, e que tinha a ver com as máquinas a vapor. E, portanto, tudo isto tem a ver ainda com essa história da máquina a vapor. Hoje em dia já não é a vapor. Como todos nós sabemos, temos a energia elétrica aqui disponível e, portanto, através da energia elétrica é que dá hoje força motriz a todas estas máquinas. Até praticamente aos anos 80, ainda se fabricou aqui azeite, azeite na quinta do Santos Fernandes de Natalaya. Esta é a terceira sala que estamos a visitar. Visitámos a primeira do vinho, agora, seguindo que visitámos ali a parte do azeite, e esta é a terceira que tem a ver com o alambique. Nós, relativamente à obra, a obra, essencialmente, que previa era a recuperação da sala, portanto, isso está conseguido, e depois, acabamos já num segundo investimento, comprámos os alambiques. Estes alambiques estão a ser tratados. Estes alambiques, basicamente, tivemos a felicidade de encontrar uns idênticos aos que existiam na quinta, porque, quando a Câmara recebeu este património, estes alambiques tinham desaparecido e, portanto, não estavam na posse da Câmara Municipal. Conseguimos encontrar, como disse, uns alambiques realmente muito semelhantes, em termos da mesma marca e tudo. Estamos, neste momento, a tratá-los um sentido de começar também a funcionar com esta parte da quinta, que é a destilação. Este pomar, onde estamos agora, faz parte também da quinta do Santos Fernandes e é um ex-libris, como disse, desta quinta, que tem uma produção bastante importante de laranja e que a Câmara do Montijo aproveita, inclusivamente, para as distribuir pelas instituições de solidariedade social. E, com esta visita, digamos-se, de todos estes espaços da quinta do Santos Fernandes, solicitamos a vossa presença durante este ano, na inauguração do espaço da quinta do Santos Fernandes. Espero que, quando o visitarem, apreciem a sua beleza. É realmente um dos exemplares de quinta agrícola do nosso concelho e que tem relevância, inclusivamente, nesta área metropolitana de Lisboa, que já vai perdendo muito a sua ruralidade. O Montijo acredita que é também pela ruralidade que nós vamos mantendo a nossa memória e as nossas raízes. Por isso, convido todos, mais uma vez, a visitarem a quinta do Santos Fernandes da Atalaia, o nosso Museu Agrícola.